Oi gente, tudo bem com vocês? Você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e seja bem-vindo e bem-vinda. Bom, hoje eu vou mostrar um pouquinho do que eu comprei na minha viagem para Ouro Preto. É muito bom, então assim, o que eu vou falar de Ouro Preto? Gente, Ouro Preto é uma cidade incrível, então se você tiver oportunidade de ir conhecer, vale super a pena, porque lá é uma história viva, rica em histórias, cultura, tradições, artesanato. Então, sabe, riquíssimas em igrejas, é muito bom a cidade, vale a pena. E sempre quando eu viajo, eu gosto de comprar alguma coisa. E principalmente, gente, quando é artesanato, porque muitas famílias lá vivem exclusivamente do artesanato. Então, se cada um for ir comprar, com certeza vai ajudar muitas famílias a alimentar as suas famílias. Bom, comprei esses guardanapos aqui de boca, comprei nessas estampas aqui de chita, que eu achei a coisa mais linda, dá para fazer uma mesa super colorida. Aí, comprei essas estampas, ó. E cada guardanapo foi R$ 7,00. E também comprei esse pilãozinho aqui, que foi numa feirinha na praça, esse pilãozinho foi R$ 15,00. Esse pilãozinho eu vou deixar ele para ficar aqui na cozinha. Comprei esse outro pilãozinho aqui na feira Pedra e Sabão, esse pilão foi R$ 29,90. E ele eu vou deixar para fazer as minhas receitas caseiras de beleza. Na de Pedra e Sabão, eu também comprei essa... Ah, uma coisa, gente. Isso aqui, são eles que desenham. Olha que coisa mais incrível. Isso aqui, eles que desenham. Olha aqui, eles que pintam, que desenham. Olha que coisa mais incrível. Esse aqui também eu comprei na feira Pedra e Sabão. Ele já vem com ganchinho para pendurar. E essa igreja aqui é a igreja... Fica bem assim na praça, na feira do Pedra e Sabão. Eu acho essa igreja linda. E essa igreja é a São Francisco de Assis. Essa igreja, ela foi toda projetada pelo Aleijadinho. Gente, olha aqui. São artistas incríveis. Olha que pintura maravilhosa. E lá você vê muitos artistas, muitos ateliês, sabe? São incríveis. São artistas incríveis. Olha aqui. Essa beleza. É um dom, né? Com certeza. E subindo assim a ladeira, tem uma lojinha que, inclusive, eu mostrei ela no meu canal. Que lá as coisas são mais baratas do que na feira Pedra e Sabão. Esse pilãozinho aqui foi R$8,00. Comprei esse pilãozinho para lembrar assim da minha infância, sabe? Cresci vendo a minha mãe lá com o seu pilão, né? Fazia tudo, né? Como que eu vou dizer? Muiar lá o café, o arroz, tudo. E também comprei esse fogãozinho aqui, a lenha, para lembrar da minha infância. E eu cresci comendo comida no fogão a lenha. Por sinal, uma comida é maravilhosa. Alguém já comeu comida no fogão a lenha, gente? Se vocês ainda não comeu, vale a pena vocês conhecerem o lugar e ir comer, porque é muito deliciosa. Esse fogãozinho foi R$10,00. Na feira de Pedra e Sabão, por exemplo, ele é R$20,00 ou era R$25,00. Então, vale super a pena nessa lojinha. Essa outra saboneteira também. Olha aqui. Que trabalho incrível. Olha. Eu fico sem palavras. Isso aqui é uma saboneteira. E essa saboneteira foi R$10,00. Na feira do Pedra e Sabão é R$20,00. Olha. Incrível. E também comprei esses... Ima de geladeira. Esse aqui é o Museu da Inconfidência Mineira. É um museu, se você for lá, vale super a pena você visitar, porque... Vale super a pena. Esse outro também peguei de BH, ó. Que foi em BH que eu peguei. Que é o Lago da Pampulha. É Pampulha, eu acho. É um... Como que eu vou dizer? É um ponto turístico também de BH. E lá na feira Pedra e Sabão também peguei essa escultura aqui. Pesa uns 2 kg. Pesa 2 kg. A gente pesou. Ela é uma... Ela é o pensador. Eu achei ela linda. Essa escultura aqui foi R$80,00. Ela foi um pouquinho mais cara. E o senhorzinho foi tão bacana. Mas ela conversava e contava os casos da época. E assim da Pé de Sabão dá pra ver um morro, sabe? E eles desenham. É incrível. A história deles são incríveis. Né? A cultura. E... Aqui... Deles e da nossa cultura, né? Da minha cultura, né, gente? Porque eu também sou mineira. Mas eu não conhecia ouro preto. E aí ele me deu esse elefantinho de brinde. E esse porta-joia aqui. Olha aqui, ó. Eles que desenham, sabe? Olha aqui. Eles ficam com uma ferramentinha. E eles vão desenhando. Muito... Muito incrível. E aí... Ganhei de brinde. Então, gente. Essas foram as minhas comprinhas, né? Que não foi aí muitas. Mas eu gostei de cada uma. Com certeza. E eu vou caçar um cantinho da minha casa pra pôr. Dá vontade, assim, de você comprar mais coisas. Mas aonde que a gente vai enfiar tanta coisa, né? Na nossa casa. Então... Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!